Olá, a todos que nos assistem da Conecta Mais, hoje eu, Ivelto, prefeito de Cotiporã, estou aqui para informar sobre umas conquistas aqui para o nosso município de Cotiporã. Nesses últimos dias, estivemos assinando um convênio com o estado do programa Pavimento RS, onde o nosso município foi contemplado com um valor de R$ 1 milhão. Com uma contrapartida do município de R$ 400 mil, então faremos a conclusão da pavimentação da estrada Bento Gonçalves. O maior sonho aqui da comunidade cotiporanense, que auxiliará não só aos munícipes aqui no escoamento da produção, potencializando o turismo, mas também regionalmente, pois é uma rota alternativa da R$ 470. Então, é a ligação de Cotiporã e Bento Gonçalves, que nesse ano, se tudo der certo, será finalizado. Também estivemos, junto com a Secretaria de Turismo, do Santini, buscando um recurso de R$ 700 mil no turismo para ser investido aqui na rota Águas e Vales, a ligação entre Cotiporã, Dois Lagiados e São Valentim do Sul. Então, um projeto muito importante, iniciado lá na gestão Breda e Valdo, e que a gente agora, eu, a minha vice-lenita e toda a nossa equipe da administração municipal, estamos dando andamento também naquela obra. Então, um volume muito bom de recursos, R$ 700 mil com mais R$ 300 de contrapartida do município. Vamos fazer mais um bom trecho naquela rota, quase finalizando ela. Também fomos habilitados no programa Avançar no Esporte, um valor de R$ 300 mil aqui para o município de Cotiporã. Então, agora estamos aguardando para a assinatura do convênio, que será investido na infraestrutura do esporte. Depois de tanto tempo que a gente não ouvia falar na Secretaria de Esporte e Lazer, nem na Secretaria de Turismo, agora a gente sim conta com esses recursos vindo do Estado, que dá uma força muito grande aqui para o nosso município, um município pequeno, e esses recursos fazem toda a diferença. Então, será investido em uma infraestrutura aqui no Parque Leonel Paludo, o mais conhecido Campo do Futebol 7, com vestiários, área de lazer e tudo mais. Também cadastramos programas na agricultura, a Secretaria da Agricultura, ou seja, Cotiporã não perde oportunidades e cadastrou projetos em todas as secretarias de Estado. Inclusive aqui com a estiagem que tivemos, então lá pedimos poços artesianos, cisternas, micro açudes, e agora estamos aguardando se o nosso município será contemplado. E nessa semana estive, então, na Secretaria de Logística e Transportes, com o secretário Juvir Costela, onde também encaminhamos demandas para pavimentação da Rota Águas e Vales, e também conversamos sobre a nossa grande demanda aqui de Cotiporã, região, que é o recapiamento da IRS 359, que liga Cotiporã a Veranópolis. Então, uma via muito importante, que está em precárias condições, o município vem fazendo a manutenção há em torno de 10 anos para cá, tapa-buracos, roçadas, sinalização, e então chegou o momento dessa via, pelo menos, ser recapiada em alguns trechos piores. Então, contamos com a ajuda do Estado, demonstraram um grande interesse lá através da Secretaria em ajudar o nosso município, Iveranópolis, né? E ajudando nós, está ajudando toda a região, que é uma via de acesso aí muito importante. Então, Cotiporã celebra, sim, muitas conquistas, aqui a gente deve tudo isso à participação da população também, apoiando a administração, e a todos os nossos servidores municipais, secretários, vereadores que são parceiros, e com certeza, com a ajuda do Estado e da União, é que a gente consegue esses recursos de maior vulto para conseguirmos investir aqui no nosso município.